Mas é muito tarde Quem é novo aqui no canal, meu amigo, minha amiga Seja bem-vindo, não se esqueça de dar o like e inscrever no canal Conta as fotos e outros apoios e não esqueça de ativar o sininho Vamos lá então, deixa eu ver quantas tarefas tem lá para fazer lá Nós vamos ter 11 tarefas, vai ser rapidão de fazer Vamos lá então, vamos pegar a motinha aqui, deixa eu ver se não tem nada aqui Pegar a moto aqui e vamos dirigir Vamos lá, que é o posto de gasolina, para quem não sabe, pediu para a gente vir aqui, certo? Vamos meter logo um correr Tudo entre isso Aqui, nós estamos aqui no encontro com a Jenny, vamos ter que falar com a Jenny, certo? Para quem não sabe, foi esse pessoal aqui do posto de gasolina que me ajudou a matar o chefe lá, certo? Vamos lá, essa maninha aqui que me ajudou A Jenny e esses dois camaradas, vamos lá, falar com a Jenny Vamos lá, ela me deu algum item, certo? Vamos lá, ela me deu algum item e está falando alguma coisa, deixa eu ver É que por enquanto está gostando que ela me deu nada, vamos lá, ela mandou vasculhar aqui, certo? Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Que tal? Faz uma louca ali, ó Deixa eu ver o que ela mandou fazer, cara Deixa eu ver a prenda sobre motos, certo? Deixa eu ver se é que ela quer Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho que ver esses itens aqui, ó É isso mesmo, ó Certo? Esses são os modelos de moto e tal Acho que só vim aqui E agora qual que é a missão que ela pediu? Dê uma olhada Vamos ver A prenda sobre caça nicks Aqui, certo? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu dar só uma giradinha aqui Pronto Girei E agora aqui Eu sei que o meu não está aqui de boa Isso é isso aqui Será que eu tenho que gastar todos esses itens aqui? aqui é o Carlsonix, esse que eu já tinha pegado já, que eu já tinha gerado aqui alguma vez, já prendi, quer que eu faço mal o que ali, só que eu tenho que ir lanela agora, só clicar nesse, nesse negócio aqui de tapinhas, vamos ver aqui agora qual é a próxima missão, dê uma olhada no posto de gasolina, é pro pai mesmo, humm, interessante, sai daí rapaz, fica brigando com cara aí não, deixa eu ver aqui mais que olhada, deixa o maneiro da moto aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, foi aqui, ah, transporte muito raro que seria ali o tanque da TV né, e agora, veja com a Jane se tá saindo, cadê ela, ah, tá ali, nossa, brudei pra ver quê que tudo ficou, humm, ah, valeu a pena, viu, fala com a Jane, ô Jane, vai até o Bosque de Pinheiro, vou pegar a gente mesmo, vamos lá no bosco de pinheiro vai dar uns recursos até bons gostei, já vou deixar ele ter aqui na moda arma de respeito aqui e aqui e aqui, certo? vou deixar esse aqui também não, vou levar vamos lá, vá até o bosco de pinheiros para quem não sabe o bosco de pinheiro aqui o cortes tudo entre hum, está diferente o bosco de pinheiro opa, aqui é onde o zumbi se esconde deixa eu ver se tem uma coisa de boa aqui oxi, olha ele aí oxi tomando dano, deixa eu ver aqui encontra o atirador eu vou saber que esse infeliz está agora vamos encontrar ele vai que vem na miguelagem opa está tirando em mim esse da peixe vou te pegar, tu vai ver o cara é bravo vai para deixar opa está tirando em mim não está vindo o tiro acho que está ali na frente achei, rapaz vou te pegar não tem nem como ir lá deixa eu ver aqui desculpa senta aí comigo mesmo pediu bebida né cadê colete as garrafas colete as 5 garrafas vou pegar a outra vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar o blackjack vou colocar aqui a missãozinha aqui é fácil mas os caras afogados que me dão missão para fazer para eles e eles me dão recurso bom só que sou mais uma vou colocar a missão concluída o que eu vou fazer agora vou ver que esse cachorro não conseguiu abrir de início vai que tem recurso bom lá né o cara não deixou o cara ficou atirando em mim aqui ó vou colocar esse carro aqui vamos ver que esse recurso é bom vou deixar pra trás nada agora vamos lá ver que vou colocar a missão que tem que fazer para os caras lá de novo a missão a missão concluída a missão concluída a missão concluída tá vendo aqui ó como vocês podem ver aqui ó ato 1 capítulo 5 missão 1 concluída eu vou receber uns recursos aqui que eu não sou nada bobo agora nós estamos aqui agora certo galera agora eu vou nessa com todos com Deus e eu espero que tenham gostado do canal espero que tenham gostado do vídeo se gostou dá aquele grande like para conhecer o canal quem é novo aqui no canal meu amigo e minha amiga seja bem vindo e dê um like para conhecer o canal quantas coisas fez para o apoio oi